Ele faz a gente se emocionar. Faz a gente morrer de rir. Faz a gente viver aventuras inesquecíveis. Ele faz tudo isso com a gente, porque é feito de histórias da nossa gente. O áudiovisual brasileiro é o Brasil assistindo ao Brasil. Assista, recomende, dá o orgulho de ver. Obrigado.